Olá amigos e amigas que acompanham aqui o canal Contabilidade TV, tudo bem com vocês? É mais ou menos... Mais ou menos, é? Bom, eu espero que depois desse vídeo você possa ficar ok. Hum, é mesmo! No vídeo de hoje eu vou sugerir pra vocês 5 maneiras de você conseguir dinheiro pra poder finalmente abrir a sua empresa. Você que sonha em empreender, quer abrir a empresa mas não tem capital, então eu vou dar 5 alternativas pra você poder juntar esse dinheiro aí. Quer saber um pouquinho mais? Não! Então acompanhe o vídeo de hoje e já vai deixando o seu gostei, clique no botão inscrever-se e ative todas as notificações pra poder ficar sempre por dentro dos novos vídeos que são postados aqui pra você. E também aproveite e conheça o canal Solucione Contabilidade. Lá ele fala sobre empreendedorismo, educação financeira e vai agregar ainda mais o seu conhecimento aí, né? Então não perca seu tempo não! Inscreva-se lá, inscreva-se aqui e aprenda tudo sobre o assunto. Roda o VT! Olá pessoal, tudo bem? O nosso objetivo é ajudar empreendedores, pessoas que querem crescer com o seu próprio negócio. Nós temos mais de mil vídeos disponíveis lá no nosso canal esperando por você. Se inscreva lá, estamos juntos com o teu sucesso. E esse canal é bom demais, então inscreva-se aí! Bom pessoal, sem mais enrolação, vamos ao assunto do vídeo. Caramba, já tava na hora. Se você sonha em abrir uma empresa, mas ainda não realizou esse sonho por falta de dinheiro, por falta de din-din, que tal poder assistir esse vídeo de hoje e pegar alternativas pra você conseguir um capital aí e abrir a sua empresa? Na verdade, existem várias formas de você conseguir dinheiro pra abrir o seu próprio negócio. E eu trouxe aqui pra vocês. E a primeira delas é a seguinte. Empréstimo bancário para empresas, né? Um empréstimo bancário para um CNPJ. A maioria dos bancos oferece empréstimos diferenciados para as empresas. Então, se você tem um CNPJ, é bom aproveitar pra negociar com as agências. Basta ir até uma delas com seus documentos e procurar pelo gerente responsável por pessoa jurídica. Vale lembrar, pessoal, vale dizer que nessa hora a ideia é pesquisar. Confira qual banco tem o melhor negócio, menores juros, condições facilitadas de pagamento e benefícios agregados, como por exemplo, desconto na mensalidade da maquineta do cartão de crédito ou taxas bancárias reduzidas. Então, pedir aquele empréstimo com taxas reduzidas no banco é sempre uma boa pedida. Mas tem que pesquisar aí pra ver aquele banco que é mais interessante aí pra você. E não pense que apenas pessoa pobre pede empréstimo. Pelo contrário, essas grandes empresas também pegam empréstimo com o banco. A diferença é que elas têm facilidades aí, né? Pegam, por exemplo, empréstimo BNDES, juros baixíssimos e tal. Mas você também consegue pedir empréstimo no banco com juros mais reduzidos quando é pra abrir a sua empresa. Então, presta atenção aí. A segunda maneira que eu trouxe pra vocês é a crowdfunding ou crowdfunding. O nome é complicado, mas é fácil. Eu vou explicar aí pra vocês. O termo em inglês quer dizer financiamento coletivo, nada mais que isso. E funciona praticamente como uma vaquinha. Basicamente, você faz uma campanha online pedindo doações e devolvendo algo em troca para esses investidores. Pode ser um produto, pode ser um serviço, uma parte do dinheiro ou apenas uma contribuição para a sociedade. As pessoas interessadas começam a investir até que você alcance a sua meta e possa começar o seu negócio. A campanha pode ser feita em sites próprios e para isso, ou até mesmo com a ajuda das redes sociais, você consegue fazer também. Então, a famosa vaquinha é sempre válida, né? A terceira maneira muito utilizada pra você poder conseguir crédito pra sua empresa são as incubadoras. As incubadoras são entidades que oferecem espaço físico, estrutura, assistência técnica e gerencial para empresas menores que estão começando no mercado e desejam inovar. Geralmente, um empreendedor paga uma taxa para a incubadora, que vai fornecer os serviços necessários para o negócio. E essa taxa é bem mais acessível para um empreendedor do que se ele comprasse tudo por conta própria. Normalmente, as incubadoras estão ligadas ao poder público e às pesquisas universitárias. Por isso, para receber o apoio de uma incubadora, o seu projeto precisa estar relacionado com o objetivo dela. Por exemplo, uma incubadora de determinada universidade que pesquisa tecnologia ajuda negócios nesse ramo. Mas, não se preocupe, existem centenas por todo o país e é bem possível que você encontre uma que tenha a ver com a sua atividade. E esse vídeo tá bom demais, hein? Já vai deixando o seu gostei, clique no botão inscrever-se e ative todas as notificações. Clica no sininho aí pra poder receber mais vídeos aqui do canal Contabilidade TV. Bom, pessoal, vamos para a próxima forma aí de arrecadar o dinheiro, que são as aceleradoras. Diferente das incubadoras, as aceleradoras são fundadas por investidores e grandes empresários. E por isso, não precisam ajudar somente empresas que atuam em ramos específicos. Elas podem apoiar qualquer tipo de negócio, desde que tenha potencial para crescer rapidamente. No restante, segue um conceito parecido. Oferecem a estrutura necessária até que sua empresa tenha força suficiente para poder andar com as próprias pernas. E a quinta maneira de se pedir um empréstimo e poder abrir uma empresa é pedir pra Deus. Bom, eu não tô brincando não, né? Essa é verdadeira, mas deixa isso de lado. O que eu queria fazer é o seguinte, pedir pra um investidor anjo. E agora não é brincadeira, é coisa séria. Um investidor anjo é uma pessoa física que coloca dinheiro na sua empresa. Geralmente é alguém que tem um bom patrimônio e bastante experiência. Além de participar com capital, ele se torna sócio. E apesar de não atuar diretamente no negócio, ele pode dar conselhos, como se fosse um mentor, por exemplo. E vale trazer uma curiosidade também. Empresas como o Google e o Facebook tiveram participação de investidores anjo no começo, você sabia? E também, alguns sites na internet fazem a mediação entre você e possíveis investidores anjo. Mas nada impede que você recorra a algum conhecido e troque uma ideia sobre essa possibilidade de investimento. Então, ter um investidor anjo, ter um anjo da guarda na sua empresa realmente vale e ajuda muito. E pra finalizar o vídeo, eu vou dar uma dica pra você que já tem empresa e quer crescer. Se você já tem sua empresa, mas quer crescer, pode recorrer aos mesmos investimentos que eu listei aqui neste vídeo. E uma ideia bem legal é mostrar aos possíveis investidores os pontos positivos do seu negócio. Mostrando potencial e despertando o interesse do investidor. E claro, inscreva-se aqui no canal Votabilidade TV. Tudo sobre finanças é aqui no canal. Inscreva-se aí. E o melhor de tudo, aqui o conhecimento é totalmente grátis. Bom, pessoal, então é isso. Qualquer dúvida, deixe nos comentários. No final deste vídeo, eu vou deixar um link aqui deste cantinho pra você conhecer meu outro canal. Vlogs, curiosidades e muito mais é lá no canal Léo Tirra. Neste outro lado aqui, eu vou deixar um link pra você acessar o canal Opinião Sincera, que fala sobre automóveis. Você que gosta de carro, acessa lá. No canto inferior, o link pra você poder inscrever-se. E no canto superior, um link aí pra você acessar o canal Solucione Contábil. Coloca tudo aí na sua lista de favorecimentos. Não perde seu tempo, não. Bom, pessoal, o que você achou desse vídeo? Deixe aqui nos comentários. Você curte carros? Quer saber mais detalhes e curiosidades sobre vários modelos? Quer uma opinião imparcial e sincera? Então vem com a gente. Nós somos engenheiros que não entendem nada de jornalismo e que somos apaixonados por carros. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau.